Olá pessoas, estou aqui para mostrar o meu cabelo desse final de semana. Eu fiz o twister, só que eu não soltei. Fiz ele um pouco mais fino do que eu costumo fazer. Fiz na sexta noite. Não mostrei para vocês como eu faço, porque já tem um vídeo em que eu ensino a fazer o twister. Aí eu também estava olhando o final da novela. Aí estava olhando e fazendo, olhando e fazendo. Eu não devo fazer um vídeo, mas é aquilo mesmo. Aí eu não soltei, fiquei o sábado, domingo e hoje, segunda-feira sim. Fiquei assim parecendo o Djavan, ok? Com um cabelinho assim. E agora eu vou soltar o twister. Vamos ver como vai ficar. Vamos ver aqui a garra, a pontinha. Eu vou soltando, tá gente? Comecei a soltar aqui, fica assim em duas partes, né? Um frisadinho dele. Ok? Daqui a pouquinho eu volto. Voltei, soltei o twister. E agora eu fiquei parecendo com o Djavan, mas com o cabelo mais cheio. Que legal! Gente, eu gosto muito do twister, eu adoro as suas molinhas aqui. Mas deixa eu botar assim. Se dá pra... Qual é a decida? Ah, aqui ó, tá vendo? Acabei de achar um que eu não tirei. Sempre fica? Acabei de achar. Eu acho muito legal o efeito que fica. E assim, conforme o cabelo vai crescendo, o twister vai ficando diferente. Gente, é um dos penteados que eu mais gosto de fazer. Achei outro. Gosto muito mesmo. E depois você pode sol... Depois eu vou... Quer dizer, amanhã, no caso, eu vou soltar mais. E aí ele vai ficar assim mais cheião. Aí ele perde um pouco a definição que tá os cachos agora. Porque você vai soltando. Então, assim, você cada dia tem um cabelo com twister, minhas queridas. Exatamente. Se eu fosse você, eu tentava fazer em casa. Demora um pouquinho. Quanto mais fino você for fazer, vai demorar mais ainda. Mas é um penteado muito legal mesmo. Eu gosto muito. Então é isso. Beijão pra vocês e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.